e olha a escadaria e é sábado de manhã dia 15 2023 nossa primeira vez aqui estamos aqui com um grupo de turistas A menina falou que... Ai, tá bom. Qual que é o mesmo? Você é 50, né? Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tem mais batismo? Ei, Miri! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL